Bora comentar os assuntos mais comentados da semana? Aqui é a Dara e hoje vamos falar de Luana Piovani. E sim, ela resolveu dar detalhes da separação com o Pedro Scooby. Lembrando que já vai fazer anos que os dois se separaram. Durante uma entrevista para a Vida Irada Vamos Curtir, Luana Piovani conta que foi por conta de um descuido de Pedro Scooby. Isso aconteceu porque ele ficou responsável em renovar a estadia da família durante uma viagem, mas acabou esquecendo. A única coisa que ele tinha, a responsabilidade era de renovar o nosso Arbine, que acho que é tipo um aluguel. E aí, um dia, ele me liga pedindo desculpas porque tinha esquecido de renovar. Eu tinha até o meio dia do outro dia para mudar de casa, porque a casa já tinha sido alugada, com 3 crianças e 12 malas. Quando desliguei o telefone, eu tirei a aliança do dedo e coloquei na mesa e falei, o meu casamento acabou de acabar. Lembrando que Pedro Scooby e Luana Piovani foram casados entre 2013 a 2019 e eles têm 3 filhos juntos. E aí, me conte o que vocês acharam dessa revelação que Luana Piovani fez sobre o término do relacionamento com Pedro Scooby. Deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo.